Você confia na brancura da sua roupa, mas, e por dentro, nas zonas mais difíceis. Este é o desafio da Brancura Tide, aqui neste Cacilheiro. Venha daí! Aqui quem usa Tide? Estou aqui a ver um casal. Usa Tide? E porquê? Acho que o Tide é melhor deixar a roupa mais branca. Mostra lá a tua camisola para deixar a branca. Ele suja-se muito. Muito. Tem que brincar. A te ter essa a mostrar a roupa do seu filho por dentro? Como é que conseguiu essa brancura? Como disse, deixar a roupa mais limpa? Convém, esta família passou o desafio da Brancura Tide. Porque por dentro e por fora, branco mais branco não há. Gostas da tua camisola branquinha?